Final Focamente, depois de mais de um ano de atraso, eu estou aqui com Horizon Forbidden West e nesse vídeo eu vou ensinar você a compregar a melhor armadura do jogo. O nome da armadura é Artifici Ociron e ela é a única armadura que tem defesa para quase todos os elementos do game, exceto para gelo e plasma. E para ganhá-la, você tem que completar todos os contratos de coleta do Kerouf. E eu já te aviso, é demorado para friola. Para completar a Side Quest, você tem que completar todos os contratos desses quatro acampamentos. O primeiro em Ocásia, o segundo em Poços Verdes, o terceiro em Dunas Calmas e o último em Chuvaral. Faça nessa ordem que eu falei no vídeo que vai ficar muito mais fácil. Se você fazer o Chuvaral primeiro, meu nobre, tu tá na roça. Após você completar tudo, é só voltar a falar com o Kerouf que você vai ganhar essa armadura. Até que é bonitinha. Gostou do vídeo? Consegui te ajudar? Então inscreva-se, deixa o like. Até a próxima. Valeu, tchau. Tchau.